Vamos pra mais uma, Chico Barney. De quem nós vamos falar agora? Me parece relevante... Ó, nós vamos falar... Eu acho que a gente pode escolher aqui entre nós agora. O Sasha, o Zé Love e a Babi. Eu acho que tem esses três aqui que a gente pode escolher pra mostrar agora. O que você acha, Diego? O que é um bom começo desses três? Zé Love, Babi e Sasha. Você acha legal deixar por último, né? A Sasha a gente pode deixar pro final. É. Vamos na Babi? Que é um afeto declarado dela? A Babi, inclusive, no Play Plus, depois da dinâmica do Rodrigo Faro, ela falou, caramba, eu não sabia que a Larissa estava tão mal. Ela não sabia que tinha pegado tão mal. Então, pra vocês terem uma ideia do quanto que a Babi é uma inimiga da Larissa. Até a gloriosa Junogueira, que não vai me deixar mentir, imagino que ela esteja aí no aconchilho do celular, ela questionou... Ela sempre fica hospedada aqui, infelizmente. Ela questionou, Diego... Você quer falar? A Junogueira questionou. Ela falou, vocês têm algum tipo de inimizade aqui de fora? Porque parece. Parece uma inimizade de fora. Eu vou acertar o computador. Peraí, Chico. Rapidão. Vou jogar o microfone mesmo. Tá tudo bem. Vai, pronto. É... Repete de novo aí. O Chico, ela vai falar. Ela quer... Ela quer... Ela quer... Não, é que a Junogueira... Não sou estranha, pera. A Junogueira... Não, vai. Aparece aí, Junogueira. A Junogueira é elegantérrima, porra. Meteu um... Ó, tava todo mundo... Tava lá na gravação. Tava. A Ju... Vamos ver se eu tô com fome. E o Brasil... Tava todo mundo consternado com a maneira como a Larissa se referia a Babi. Ao ponto da Junogueira perguntar, vocês já se odiavam daqui de fora? Porque não parece um ódio recente. Não era isso, Junogueira? Exatamente. Perguntei pra Larissa isso porque não parecia uma coisa de fazenda. Não parecia uma coisa, ah, porque quis esfregar a xereca na minha cara. Me parecia algo além disso. Só o fato de esfregar a xereca na cara não me dava tanto motivo pra ter tanto ódio. Não me parecia tanto, porque às vezes é até um convite. É. É verdade. Né? Esfregar a xereca na cara? É. Às vezes não é um xingamento, é um convite. É verdade. Pode ser um convite, exato. Às vezes é um RSVP. Então eu fiquei o tiro desse questionamento. É o quê? Exatamente. Não, aquele RSVP. Mas, e aí, essa relação das duas realmente não era das melhores. Essa ameaça de esfregar tinha sido já no terceiro, quarto dia de programa. Foi. Um negócio escandaloso. É. Um negócio muito profundo. E eu, quando a Júlio Nogueira eu fiquei pensando, caramba, é verdade, parece um ódio talvez de outras vidas, de outras encarnações, eu não sei. Tanto dela quanto da Fernanda, né? Da Fernanda também era um ódio meio desproporcional. Da Fernanda. E a Fernanda mal fala, né? A Fernanda é tão querida. Uma pessoa super equilibrada. Gente da melhor qualidade. Eu adoro a Fernanda. Mas, vamos ver então. Eu não sei se o Eliel tem aí as plaquinhas que a Babi... Estou liberado, muito obrigado. Que a Babi... Obrigado. Desculpa, Ju. É, que a... Como é que é o nome da moça? O aluguel da Ju. A Larissa. Não sei se a Larissa botou pra Babi. Põe aí. Vamos ver. Nossa Senhora. Nossa. Posso ler? Mimimi. Vetezeira. Sem conteúdo. Covarde. Coitada. Sem noção. Planta. Prepotente. Desequilibrada. Manipulada. Mascarada. E preguiçosa. A Larissa falou várias vezes que a característica que ela mais odeia nas pessoas é a preguiça. Que ela não suporta a preguiça. E até por isso ela dava um chacoalhão no sasco. Mas aqui, com a nossa querida Babi, olha isso, bicho. Olha isso. Olha o tamanho. A verborragia. É o que eu venho falando aqui, Dieguinho. Ela é eloquente no que ela não gosta. É, mas é muito curioso, né? De onde surgiu, né, Kerline? De onde surgiu tanto ódio da Larissa pela Babi? Será que é porque elas têm personalidades muito parecidas? É, eu ia até comentar sobre isso, sabe? Realmente, são duas figuras, né, de mulheres muito empoderadas. Eu considerava a Babi no iniciozinho ali do jogo. Mas eu falo início mesmo. No primeiro dia, achei que ela ia ser uma planta. Mas logo após, né, essa confusão com a Larissa, ela demonstrou que, opa, no meu calo ninguém pisa. Eu não sou boba nem nada. Então, assim, algumas placas que a Larissa colocou na Babi, inclusive, eu acho que falam muito sobre ela também, né? A VTZera, por exemplo. A Desequilibrada, que muitas vezes Dona Larissa se mostrou um pouco desequilibrada lá dentro, a gente sabe. Enfim, algumas das placas que ela colocou na Babi. Então, talvez fosse um embate direto as duas, por realmente terem uma personalidade ali um pouco parecidas, né? E serem de grupos opostos. Então, meio que ficou rivais. Rivais. Não sei se isso era de fora não, viu, gente? Eu realmente não acredito que essa rivalidade seja de fora. E sim, é coisa de jogo. E olha, a que mais se parece comigo ali, é ela e eu vou pra cima. E é isso. Não vou com a cara e pronto. Acho que foi isso que aconteceu. Mas a da Periquita nunca mais vai se repetir numa fazenda. Tá sem áudio, Diego. Eu acho, inclusive... Ah, desculpa. Essa coisa da Periquita é maravilhosa. Eu acho, inclusive, Querine, que se elas estivessem do mesmo grupo, elas também iriam arrumar confusão uma com a outra. Porque ali é um choque de personalidade, né? A gente percebe que elas são parecidas. Elas têm maneira de brigar, discutir, provocar e até mesmo enxergar o jogo de maneira parecida. A Larissa, teve um dia que ela estava falando sobre provocar a punição de maneira intencional. E dois dias antes a Babi já tinha falado a mesma coisa, né? Então, elas têm uma maneira de enxergar e de competir na fazenda muito parecidas. Então, era natural que esse choque fosse acontecer. Inclusive, se elas fossem amigas, né? Eu lembro até do Rico com a Dai. O Rico e a Dai tretaram num determinado momento que eles também eram muito parecidos. Eles tinham personalidades parecidas ali no quesito competitividade e chegou na hora que eles romperam lá dentro. Essa foi longe. Eu gosto quando o Dieguinho traz essas informações de almanac. Mas, o Dieguinho e Kerline, além disso que vocês falaram, eu acho que a Babi, além de estar no grupo certo, aqui entre aspas o certo, tá? Entre o grupo mais popular. Ok. Eu acho que ela tem uma vantagem técnica sobre a Larissa. Eu concordo com vocês, elas são realmente parecidas. Mas a Babi tem um humor que faltou a Larissa nessa passagem pela fazenda. O humor que sobrou no BBB faltou, e mais faltou, assim, ao ponto de ficar seco. Porque ela estava muito tensa e muito, assim, ela não conseguiu ser feliz. O meu sentimento é esse. Ela não conseguiu ser feliz. É. E olha que contradição, né, gente? Eu não sei se pra vocês, mas o meu sentimento, o meu achismo, é que um dos motivos que fez Larissa Tomásia entrar nessa fazenda foi exatamente os memes dela. Foi o humor. Foi as dancinhas dela, foi o limão, né? Foi os próprios bordões, né? Que ela desenvolveu ali, né? Ela pegou um limão, foi lá, não sei o que. Então, o que fez ela entrar na fazenda foi o humor, o meme, e ela não produziu. Ela não... Ela desvinculou totalmente a imagem dela. Eu acho que ela quis apagar essa imagem de... Do humor, da leveza, né? Do... Fez... 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 Cagada, entre aspas. Falando aqui bem... Bem escrachado, escatológico. Fez porcaria lá no outro reality. A gente quer ver, né, de novo isso. E ela não aproveitou. Ela tinha o povo com ela. E não aproveitou, infelizmente. Fato. Fato. Boa. É isso. Ó, temos mais perchat. Vamos passar rapidamente pelos perchat. Já desbloqueamos mais plaquinhas, hein? Na sequência, mais plaquinhas pra você no Central Splash das 18 horas. Como diz Kerline, o Central 18. O 18. Então, antes do superchat, eu posso só dar um aviso pras pessoas que estão assistindo? Você. As plaquinhas que a Larissa deu pro Sasha, que já já a gente vai ter que falar aqui, de verdade, de verdade, elas vieram de um lugar de muito desgosto, de desencanto, e de um lugar muito específico. Quando você gosta de alguém e deixa de gostar, muitas vezes isso não é substituído imediatamente pela indiferença, mas pelo ódio. Eu senti que ela ficava, às vezes, assim, com nojo do que ela tinha visto, com nojo do que ela ouvia. Então, assim, eu não gosto de falar assim, ah, vocês vão ficar chocados, mas vocês vão ficar chocados. Eu imagino. Vocês vão ficar chocados. Eu imagino. Porque se tem uma coisa perigosa é mulher com rancor no peito de uma desilusão. Eu achei que a senhora tinha terminado a frase. Se tem uma coisa que é perigosa é mulher. Eu achei que ia terminar ali a frase e eu ia ligar pra polícia. Que isso, Kerline? Olha. Calma, calma. Olha. Olha. Compartes também. Compartes também. Ó, temos o corte pronto aí. Vamos com o nosso supercheco.